Música Mas esse amor que me fez tão mal Chega de sofrer, mas eu vou sufrir Não vou mais chorar, vou chorar Sem me lembrar, que um dia se abenço Mais uma tristeza, mais uma solidão Vou fazer peraça no seu coração Não vou mais chorar, vou chorar Sem me lembrar, que um dia se abenço Mais uma tristeza, mais uma solidão Vou fazer peraça no seu coração Vou pagar por essa juíza Quem só vai esquecer você Eu vou passar um dia, aqui em São João e na casa Não vou mais chorar, vou chorar Não vou mais chorar, vou chorar Sem me lembrar, que um dia se abenço Mas esse amor que me fez tão mal Chega de sofrer, mas eu vou sufrir Não vou mais chorar, vou chorar Sem me lembrar, que um dia se abenço Mais uma tristeza, mais uma solidão Vou fazer peraça no seu coração Não vou mais chorar, vou chorar Sem me lembrar, que um dia se abenço Mais uma tristeza, mais uma solidão Vou fazer peraça no seu coração Não vou mais chorar, vou chorar Sem me lembrar, que um dia se abenço É hoje que eu faço peraça, que um dia se abenço Não vou mais chorar, vou chorar Sem me lembrar, que um dia se abenço Mais uma tristeza, mais uma solidão Vou fazer peraça no seu coração Mais uma tristeza, mais uma solidão Vou fazer peraça no seu coração E aí E aí E aí E aí E aí E aí Quem tiver solteiro, luta no par No parceiro ou no parceira E vamos dançar com a gente então Vá Força Eu não consigo te esquecer Meu pensamento só fica em você Não vou mais chorar, que um dia se abenço Se for um sonho, me deixa grudar Parece até ser um castigo A solidão, ela acaba comigo Eu acho que mais eu sei que essa paixão Eu tenho uma chance no meu coração Aonde estou, me aperto a cabeça Volta pra mim, antes que me enlouqueça Aonde estou, me enlouqueça Será que um dia isso vai se acabar Aonde estou, me aperto a cabeça Volta pra mim, antes que me enlouqueça Aonde estou, me enlouqueça Será que um dia isso vai se acabar Aonde estou, me enlouqueça Eu não consigo te esquecer Meu pensamento só fica em você Aonde estou, me enlouqueça Eu não consigo te esquecer Aonde estou, me enlouqueça Aonde estou, me enlouqueça Aonde estou, me enlouqueça Será que um dia isso vai se acabar Aonde estou, me enlouqueça É essa menina que passa aqui na festa da soja, que vai me mexer no fogo. E que passa gostoso. Ai amor, vem fazer carinho dele. Vem me dar beijinho, vem me dar beijinho, eu sou o seu bem. Ai amor, vem fazer carinho dele. Vem me dar beijinho, vem me dar beijinho, eu sou o seu bem. Vem me dar beijinho. Vem me dar beijinho, vem me dar beijinho. Vem me dar beijinho. Eu só rodei o meu beijinho O futebol é pra esconder o espaço Eu quero se identificar Se gostou de mim, amor Sozinho e valente de amor Eu me aperto de um bichinho E a divulguei, ó Bicho é coisa de mim, amor 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 Ai, meu amor Ai, meu amor Vem fazer carinho Vem, amor Vem me dar beijinho Vem me dar beijinho Eu sou o seu Deus Ai, meu amor Vem fazer carinho Vem, amor Vem me dar beijinho Vem me dar beijinho Vem, amor Eu sou o seu Deus Ó o nosso fio O nosso fio O nosso fio O nosso fio O nosso fio